Alguma coisa acontece no meu coração aqui em Tampa! Faz barulho, galera! Esses times merecem! Começa o jogo! Vai estar aqui! Bola recuperada! Tinha perigo! Ficará! GOOOOOOOL! Rapazinho 1 a 0! O jogo já recomeçou! Que chance! Ele não entrou! Fechou! Opa! Eu não estou enxergando você, Tampa! Mais alto! Que gol! Que incrível! Isso aí é mágica! Boa saída de bola! É gol! GOOOOOOOL! Pra fazer 3 a 0! Bola rolando de novo! Bola de pé em pé! Bola retomada! Impediu o ataque! E é gol de novo! É gol! E é gol de novo! Goleada! Saída de bola! 4 a 0! 4 a 0! Mais um gol! 5 a 0! 5 a 0! Tá valendo! 5 a 0! 5 a 0! 5 a 0! Sabe muuuito! Sabe muuuito! Nova saída de bola! 6 a 0! 6 a 0! Robô limpo! Na bola! Rizinha nasceu! Funa! Bila! Bola! 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 Muito legal, o time está jogando ainda. E recomeça o jogo. E foi bom. Fala dentro da caixinha. E temos bola rolando de novo. Recuperou a bola e parou o ataque. O minuto aproximado do 0-0. Fala na frente. Gol! E não é bom! E não é bom! O que é isso? E o Paris Saint-Germain sobrou e o Paris Saint-Germain. 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 Desenvolve! E olha o gol! GOOOOOOOL! E reconecta o jogo! Não entende! Faltou o ataque! Tocque retomada! GOOOOOOOL! Que absurdo, colapoooo! Bora rolando de novo! Faltou o ataque! Faltou o ataque! GOOOOOOOL! Isso aí, simbos! Acha de desanimar! Boa a saída de bola! E foi bom! Fala dentro da caixinha! O jogo já recomeçou! Acha de desanimar! E o gol! E logo a bola de novo! Um minutinho só para o jogo acabar. Olha aí, Trugão! O time quer mais! 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 Opa! Filho do jogo! O PSG ganhou! O time quer mais! O time quer mais! O time quer mais! O time quer mais! O time quer mais!